É de sonho e de pó Tira o gelo Dessa vida cumprida a sol Sou Caipirapira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou Caipirapira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi pião Minha mãe em solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descartei e joguei Investi e desisti Se a sorte eu nem sei Nunca vi Sou Caipirapira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou Caipirapira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, pora nossa Senhora de Aparecida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece Paz nos desaventos Como não sei rezar Como não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Se a sorte eu nem sei rezar Se a sorte eu nem sei rezar E funda o trem da minha vida Sou Caipirapira, pora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Obrigado.